Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, canal Dicas da Nini E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer abajur de Orbeez E eu fiz esse abajur do Divertidamente Ficou super legal, ó Essas são as bolinhas que eu usei de Orbeez Eu usei cor da raiva, tristeza, alegria Luginho Aí eu pensei assim, porque não tem as bolinhas Tipo, essa daqui, ó É a lembrança do nojo que a criança teve A lembrança feliz que ela teve A lembrança triste A lembrança que deu muito medo E a raiva Então eu pensei nisso, ficou super legal Então, já deixa o like Porque eu faço um card, ficou muito lindo o resultado Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito Então, vamos começar Os materiais são Orbeez Ó, eu vou usar aqui, ó Azul da tristeza Esse roxo do medo É amarelo da alegria É vermelho da raiva E verde da nojinho É, também que você não... Se você também quiser Comprar um transparente Colocar no corante Também dá certo Ou já comprar os coloridos Eu coloquei nos corantes Pra ficar com uma cor mais bonita Mas eu já comprei os de cores E coloquei no corante Pra ficar uma cor mais bonita Ó Um pedacinho de papel Com táctiques É... Transparente Essas negocinhas aqui, ó Que é tipo o anel Tem... É... Colar essas coisas, ó Que vem uma luzinha dentro Aí você abre, ó E pega Tem um pedaço aqui dentro Que brilha Entendeu? Aí você encontra Em lojinhas de festa Essas coisas Porque é de festa Então você encontra Em lojinhas de festa Um pedaço de tecido Eu vou usar esse daqui Não é... É opcional isso Porque como que minha tampa é assim, ó É só pra dar um acabamento Mais bonito Ó Proca lindo Imagens divertidamente Pra enfeitar o seu potinho Ó Tipo eu... Eu imprimi essas aqui Eu encontrei essas imagens no Google E imprimi e recortei, olha Tem que dar tristeza Alegria Raiva Medo Um tipo... É... Negocinho potinhos assim, ó De metas assim Esse daqui eu tipo usei Num pote que tinha azeitona Ó Pode ser azeitona Frasquinho É... De perfume Também dá Aí você vai começar A gente vai usar esse daqui De vidro Ó Vou decorar E é assim Você tipo pega aqui Papel contact aqui Ó Aí a gente vai pegar Um personagem, ó Pegar tipo raiva E... Colocar assim Assim Vou colocar Papel contact aqui E eu vou Colocar aqui, ó Olha como ficou fofo Eu cortei um pouquinho Do excesso Pra ficar mais bonitinho Ó Ficou muito fofo E eu vou continuar Colando os personagens Olha como ficou lindo Ó Vários personagens Todos os personagens Tem aqui E aqui eu coloquei dois, ó Gente, aí eu peguei esse pote daqui Decorei ele E ó Eu fiz aqui um risquinho Cinco risquinho Pra cada cor Tipo aqui O azul A maré O verde Jesus Ó Marquei com uma canetinha E régua Então agora Eu vou colocar Os orbens Então vamos lá E pronto Olha como ficou lindo Ó Lindo ficou Agora eu vou colocar Os oito órgãos Os triturados Depois eu vou ensinar pra vocês Como fazer a tampa Tá bom? Eu peguei esse negocinho aqui Pra fazer churros Ó Cobertura Mas se você quiser Também pode triturar na mão Sabe? Com garfo Ficar mais tanto com garfo Também vai Agora eu vou começar a fazer Eu vou começar a triturar Aqui Também nesse daqui Eu marquei Mas se você quiser Mais se você quiser Bandeira Bom, vamos lá Bandeira Agora eu vou colocar E aí 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 Já estão prontas aqui as embalagens e tudo, com os óleos dentro, agora vai ser o principal né, pra tampa, pra não cair os óleos, também pra dar o brilho, ó, aí só falta a gente as tampinhas, então, né, aperta pra um adulto pra cortar um tipo um quadradinho assim, ó, porque que foi criança, pode cortar a mão, então é meio perigoso, você aperta pra algum responsável, então, olha, aí aqui, ó, botãozinho, você aperta, ó, tem as luzinhas, ó, e a gente vai encaixar o botãozinho aqui pra cima, né, pra gente clicar e for a luz, e vai colar com cola quente, aqui é um muscão, a gente vai fazer o acabamento, não tem essa parte daqui, a gente vai colocar cola, mas primeiro, tudo e colocar cola, e agora esses restos aqui, ó, que tá, né, tá bem, então a gente vai cortar, corta, mesmo com o paninho dá pra apertar, olha, vamos dar aqui, ó, dá pra sentir, ó, pegou, e olha, ficou bem fofinho, olha, vai lá, fazer uma mágica, ó, eu vou te ligar a luz pra mostrar pra vocês como ficou no escuro, agora dá pra se fazer a festa no seu quarto, legal demais, como tudo é, olha aqui, dá pra ver o botão, olha, dá pra ver o botão, gente, não tem esse daqui, ó, ele só aparece a luz aqui em cima, mas esse daqui, como que ele é bolinha e passa por dentro, ele fica mais brilho até aqui, mais ou menos, ó, mas os dois ficaram muito legais, gente, como vocês acharam mais bonita, eu achei esse, porque esse daqui atravessa a luz por dentro, e esse daqui não atravessa, mas eu vou dar uma dica pra vocês, aí você compra, tipo, duas luzinhas e coloca uma em cima e uma embaixo, aí vai ficar a luz assim, bonita, como que foi a minha primeira vez, né, então eu não sabia, ó, coloca uma em cima e uma embaixo, aí vai ficar bem legal, aí também serve como abajur, colocar uma parada, só de uma cor, porque essa daqui é colorida, ó, então tem que ter só de uma cor, também vende, e é muito legal, eu adorei o resultado, então espero que vocês tenham gostado, Fatos em Casa fica muito legal, clique no sininho pra receber todos os vídeos de primeira mão, beijo, vonselândia e abraço quentinho, tchau, tchau! Tchau!